A casa é sua, ter saúde, o futuro em TVC. Já estou aqui sentada na minha poltrona de todo santo dia, ao lado da minha convidada, Maiara Oliveira, que é nutricionista em Três Lagos. Muito boa tarde, seja muitíssimo bem-vinda ao A Casa é Sua. A casa é sua, viu? Obrigada, boa tarde, né? É um prazer estar aqui e trazendo mais uma vez sobre o projeto Viver Bem. Pois é, porque quem acompanha aqui a programação da TVC sabe que a gente já falou sobre isso em outros programas, né? Nós trouxemos no TVC Agora, no RCN Notícias e hoje o bate-papo aqui no A Casa é Sua. Maiara, vamos começar para quem está chegando, para quem desconhece. O que é o projeto Viver Bem? Conta pra gente. Então esse projeto, né, tem um intuito, principalmente agora com a pandemia, que o pessoal com obesidade acaba se tornando um grupo de risco, né? E aí assim, veio essa iniciativa de estar trazendo, estar acompanhando essas pessoas com obesidade, né? Nesse melhorar a qualidade de vida, melhorar o bem-estar e a saúde e consequentemente aí também promovendo, né? Uma melhor imunidade e evitando assim o adoecer. Então o gatilho para o projeto foi de fato a pandemia? Um dos, sim, um dos gatilhos, sim, né? Essa preocupação com a obesidade, porque a pandemia acabou intensificando mais o fato de não sair, né? Todo o estresse, toda a ansiedade que a pandemia também está nos trazendo, né? E a obesidade é um dos fatores de risco, uma das comorbidades mais associada às formas graves e até à letalidade da Covid. Sim, sim. E aí tendo esse intuito, né? Surgiu aí o projeto Viver Bem. Entendi. Maiara, para quem que o projeto é voltado? Especificamente, somente a pessoa que tem obesidade? É um critério, é um pré-requisito ou qualquer morador pode fazer parte? Não, nesse momento o projeto realmente é voltado para pessoas com obesidade, né? Então o primeiro passo é fazer um pré-cadastro com a gente e a gente avalia o IMC. O que é o IMC? É a relação do peso pela altura. Então, ao fazer essa relação, o IMC tem que dar 30 ou mais. Aí essa pessoa está apta para estar entrando dentro do projeto, porque o intuito mesmo é as pessoas com obesidade e a classificação do IMC é 30 ou mais. A gente está falando de um projeto que acaba de nascer, são duas turmas que ocorrem simultaneamente, tem a turma da manhã, a turma da tarde, um total aí de 20 alunos, a gente pode chamá-los de alunos. E como eles chegaram, né? Claro que com esse critério da obesidade, mas você observa que eles chegaram com um perfil por vezes desanimado, ansiosos, depressivos, com quadros de insônia. Como eles estão hoje? Sim, eles chegaram assim mesmo, baixa estima, né? Desanimados, adoecidos, alguns, né? Porque a obesidade, ela acaba trazendo outras doenças, né? A diabetes, hipertensão, colesterol. E a gente vê, né, assim, a mudança que está acontecendo. O que a gente gosta muito de trabalhar com eles, que a perda de peso é apenas uma das consequências, né? Dessa mudança de estilo de vida. Quantas outras coisas eles estão adquirindo com essa iniciativa de cada um de estar buscando uma qualidade de vida, né? Deixa eu só contextualizar um ponto importante, que o Viver Bem é um projeto que nasceu em junho. Isso. E ele segue até setembro. São três meses de acompanhamento com vários profissionais, um trabalho multiprofissional e segue até setembro. Então, a gente está na metade do caminho. Eu ia perguntar do objetivo, se o objetivo é, de fato, o emagrecimento, mas não só. Não, não só. É um dos objetivos, né? Nosso objetivo é, realmente, melhorar a qualidade de vida dessa pessoa, né? Desse paciente. Trazer, também, autonomia para que ele consiga, depois desses três meses, continuar mantendo o estilo de vida saudável, né? Porque, assim, não passando uma dieta restrita. Não é esse o intuito, né? O intuito é saber comer com equilíbrio, comer com qualidade, e incluir a prática de atividade física. Tanto que ele acontece pela Academia da Saúde, aqui em Três Lagoas, e é ofertada atividade física para essas pessoas, né? De segunda a sexta-feira. Que bacana. Então, temos você, como nutricionista, em um dos pilares, o educador físico e a academia, também, de graça para essas pessoas. E tem mais profissional envolvido? Sim, por ser um projeto com uma equipe multiprofissional, né? Então, tem psicólogo também, né? Tem o atendimento médico e tem o atendimento também da enfermagem. Para quê? Para que cada um tem esse olhar, né? E ajuda essa pessoa a construir esse novo hábito, essas novas, né, atitudes de vida a partir desse momento. Ô, Maiara, uma outra coisa. A pessoa, você falou dos pré-requisitos. Isso. Para ingressar, né? Para fazer parte do projeto. Mas ter vontade de dar manutenção, de seguir, também é um critério? Sim. Porque não adianta só querer começar e esperar que na semana seguinte perca 10 quilos. Não, a gente já começa, né, assim, na avaliação, já conversa sobre isso, né? Que estamos ali para orientar. Então, tem toda essa equipe para cuidar, para orientar. Mas depende de cada um, né? Depende da dedicação, depende do empenho, depende da vontade também, assim, da disponibilidade da pessoa, né, nesse período. E conta para a gente, como é que é? O projeto começou em junho e qual que é a rotina de vocês? Semanalmente tem pesagem, tem conversa com psicólogo, a atividade física é diária? Como é que é a rotina desses alunos? Então, a atividade física é diária. Tem duas turmas, a turma da tarde e a turma da manhã, né? Aí, assim, os demais atendimentos dependem também de como é a necessidade dessa pessoa. Atendimento médico e de enfermagem é quinzenal. Atendimento nutricional, essa pesagem a gente tenta fazer também quinzenal, algumas vezes semanal, mas a maioria das vezes quinzenal, para não gerar também uma ansiedade, não ficar focado só no peso, né? E as sessões de psicologia, ou é semanal ou é quinzenal, também depende de cada paciente. Além disso, trabalhamos o coletivo também. Por quê? Às vezes a pessoa está desanimada, está numa semana que não está muito bem, e aí você fazer esse trabalho coletivo, partilhar com outras pessoas, também te ajuda, né? Também te ajuda, te anima. Então, a gente faz as rodas de conversa também, uma vez por semana. Porque aí você vê que a dificuldade, por exemplo, beber água, aí eu tenho dificuldade em beber água, aí o colega também tem. Isso. Dificuldade com atividade física, dificuldade em introduzir vegetais na alimentação, e aí vai gerando essa empatia. Isso, vai, né? E não só isso, ah, eu também tinha dificuldade, igual você falou de beber água, eu tinha dificuldade, mas eu comecei a introduzir na minha rotina água aromatizada. Então, já... E aí já fica de dica para o colega. Já vai, né? A gente já trabalha aquilo. Então, a gente consegue, sim, ter mesmo esse olhar integrativo da pessoa, né? E ver que a pessoa não é só um indivíduo solitário ali, né? Outro ponto, Mayara, esses alunos, como você colocou, a academia fica ao ar livre, junto com o prédio onde ocorre o projeto Viver Bem, lá no Jardim Maristela, bem pertinho ali da unidade de saúde do bairro. Só que o bacana do projeto é que ele está expandindo, saindo das quatro paredes. Um exemplo disso é que, recentemente, os alunos foram levados para uma trilha na cascaleira. Baita desafio para essa turma. Que mais que está por vir fora ali das paredes? Olha, vamos estar realizando amanhã uma visita ao supermercado, né? Por quê? Porque a gente trabalha a questão de rótulo, trabalha a questão de escolhas alimentares. Mas, e a prática? Como isso? Na hora de comprar, na hora de, né? Então, a gente vai levar essas pessoas para estar fazendo isso, para estar conhecendo, para estar vendo o que realmente estão adquirindo, né? Também vamos fazer, trabalhar uma oficina culinária, para poder trabalhar o aproveitamento total do alimento. Às vezes, a gente desperdiça jogando cascas, talos fora, né? E, às vezes, usa demais óleo, é um dos pontos que a gente vê muito também. Eles chegam usando muito óleo nos preparados dos alimentos e a gente começa a trabalhar outras maneiras de preparar esses alimentos, né? Para estar diminuindo. Então, vamos ter essa oficina culinária. Estamos organizando também uma atividade ao ar livre na Lagoa, que é o nosso cartão postal também, né? Vamos na trilha, mas também fazer uma atividade ali na Lagoa. E uma coisa que me chama a atenção, quando eu conheci algum desses alunos, que eu tive a oportunidade de entrevistar alguns deles, é justamente isso. A sementinha que vocês vão plantando e semeando na mudança de hábitos, em busca da qualidade de vida, da longevidade. E uma parte do que eu ouvi na entrevista de uma dessas participantes foi a questão da caminhada. O fato do sobrepeso, da obesidade, fazer com que ela tivesse dor embaixo dos pés e ela não conseguia caminhar por mais de 5 minutos. Hoje, ela comemora porque ela caminha por 30 minutos. O que, para a gente, é algo tão banal, tão corriqueiro e, para ela, foi uma conquista gigante, né? Sim. E já são esses os frutos que vocês estão ouvindo. São esses, né? Voltando em questão também do consumo de óleo. Uma das participantes, ela usava para a família de 10 a 11 litros de óleo por mês, né? E já conseguiu diminuir isso. Então, assim, também é uma qualidade de vida. E a gente começa a mostrar que esse excesso tem um consumo alto financeiro também, né? Que poderia estar diminuindo no consumo do óleo e estar investindo em uma alimentação mais nutritiva, nas verduras, nas frutas. Então, a gente começa a ter esse tipo de retorno também, né? Pessoas que eram muito ansiosas e falam que a ansiedade está melhor, que não dormiam tão bem, que estão conseguindo dormir. Então, assim, são vários relatos, né? E atividade física, que às vezes não gostava e agora está introduzindo atividade física com frequência, né? Está se tornando hábito. Está se tornando hábito. Mara, para a gente encerrar, uma última pergunta. A gente sabe que são duas turmas atualmente. Vai abrir uma terceira turma? Já está abrindo essa terceira turma. Então, com a divulgação, com a procura, né? Começamos a nos organizar, porque essas duas vão terminar em meados de setembro. E por que não tentar já começar uma terceira turma? Então, já estamos com essa terceira turma iniciando. Então, até mesmo se alguém tiver interesse, nos procura na Academia da Saúde, né? Vamos fazer esse pré-cadastro. A gente vai estar conversando para ver se o horário que vai abrir essa terceira turma, a pessoa tem a disponibilidade, né? E se não tiver, a gente pega esse cadastro, guarda ele. Quando começar, as turmas, no horário que a pessoa pode, a gente entra em contato, né? Convidando, avisando. Bacana. E você me chama, viu? Porque eu quero acompanhar de novo esse projeto. Eu adorei conhecer esse tipo de história, esse tipo de trabalho, porque isso a gente traz mesmo aqui na programação da TVC. É pauta todo dia. Obrigada, Maiara. Você sempre muito bem-vinda aqui. Até uma próxima.